Bom dia mais uma vez. Falar para o vereador aí que a cidade é de todos. E o vereador tem a obrigação de fazer indicação em qualquer barra, em qualquer barra em concessão de aviso, todos, qualquer um vereador. Eu fiz um ofício relembrando e cobrando, porque você passa ali na Nova Brasília, você vê o povo debaixo de chuva esperando o transporte. Então, o vereador Zé fez esse ofício, a prefeito. Se ela quiser fazer, ela faça. Se o secretário de obra quiser fazer, faça. Eu não tenho nem a enxada e nem o poder na mão para fazer. Agora, a obrigação do vereador eu fiz. E também fui muito aberto e disse simplesmente, eu tenho certeza que o vereador já deve ter pedido, porque eu falei isso aí na tribuna. Aplausos. Tchau. Tchau.